Música Aleluia, glória do meu Eu sou o poder Como eu, eu Aleluia Feche seus olhos E adore ao Senhor Aleluia, Jesus Com as águas do rio E não subirei Como uma maturada Eu abro mão E tu te sou Só pra servir Só pra te servir, Jesus Eu abro mão Só pra te servir, Senhor Tudo que sou Aleluia Só pra te adorar Senhor Senhor Quero o teu orgulho Eu quero descer E mergulhar Nas águas do teu amor Eu quero descer E mergulhar E mergulhar Oh, Senhor Oh, Senhor Quebra o teu orgulho Eu quero descer E mergulhar Nas águas do teu amor Eu quero descer Me purificar Eu quero descer E mergulhar Eu quero descer Como uma maturada Do seu poder Como uma maturada Do seu poder Como uma maturada Do seu poder A ver, muito